Se a falta de sinalização já dificulta a vida de quem é habilitado, imagine só quem está aprendendo a dirigir, né? Nossa reportagem acompanhou aluno e instrutor durante uma aula de direção nas ruas aqui de Londrina. A Vila Casoni é um dos bairros mais utilizados em Londrina por alunos de autoescolas que vão fazer os testes do DETRAN. Mas o índice de reprovação vem aumentando cada vez mais, é que tudo aquilo que eles aprendem na teoria não existe na prática. Falta o básico, que é a sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Fica muito difícil porque a gente tem que acabar adivinhando o sentido, que é a via, se ela é dupla, se ela é sentido único, então fica muito complicado pra gente. Às vezes o par e a gente também não consegue ver as placas sempre escondidas pelas árvores, esse tipo de coisa fica muito complicado. Renata já reprovou no teste. Tem um outro pra fazer na quarta-feira, mas está com medo. Tá horrível o caos, não dá certo. E outra, ele tenta, tenta e fala, re, tá ali a sinalização, mas você não consegue. Ele ainda brinca, faz uma linha imaginária no meio fio, mas não tem como, não tem como mesmo. E tá reprovando, e não só eu, quase todo mundo, então assim, é bem difícil. A nossa equipe de reportagem conseguiu fazer um percurso com a Renata e o instrutor dela, o Eudes. Durante todo o trajeto, percebemos a falta de sinalização. Quando o aluno entra na rua, deveria ter uma faixa contínua aqui na rua, indicando que a mão é dupla. Mas olha bem, o aluno vai entrar, não tem faixa mais, o aluno não sabe se a mão é única ou se a mão é dupla mais. Já se perde. E menos de uma quadra depois, mais problemas. Neste ponto, a placa de proibido estacionar existe. Mas só lá no começo da quadra, a sinalização horizontal está pintada, somente embaixo da placa. Dois metros depois, a pintura está desgastada. Logo à frente, ela nem existe. E o ponto mais crítico fica neste cruzamento. Os alunos que vêm por essa rua, dificilmente conseguem ver essa placa de pare, que está no meio de duas árvores. A sinalização horizontal aqui quase não existe. O pouco que resta está bem apagado. E tudo isso fica bem ao lado do prédio da diretoria de trânsito da CMTU. O aluno vem de lá, ele tem que virar, ele tem que imaginar alguma coisa no chão aí para ele poder virar. Triste para dar aula. Só que na quadra de cima, onde fica o prédio da diretoria de trânsito, as faixas estão pintadas. A sinalização está adequada conforme exige a lei. Só que os instrutores não sabem dizer por que nos locais onde os testes do DETRAN acontecem, foram simplesmente esquecidos. A sinalização está bem precária, né? Está faltando, por parte da administração disso, tomar as medidas cabíveis e pintar e arrumar a sinalização. Aí depois eles falam assim, o Paraná tem o menor índice de aprovação. Mas como que você vai ter um índice bom com uma sinalização péssima dessa? Não tem como. Não é à toa que Londrina é uma das cidades que mais reprovam alunos nos testes do DETRAN. Em 2013, o índice foi de quase 56%. Se tivesse a sinalização, a gente ainda estava tranquilo, né? Bom, está reprovando, mas está aí a sinalização no chão. Mas como não tem, fica complicado, hein? Difícil. É, realmente está bem complicado, né? Essa aí fica lá no final da Vila Casoni. Pessoal, eu preciso dar uma verificada lá para auxiliar, né? E não é só para as pessoas que estão aprendendo a dirigir, não. Então, é para todo condutor que trafega diariamente pelas ruas da Vila Casoni. Pega o final da Rua Madeira, chegando já na Vila Marísia, e ali, naquela região ali. Não sei, não vou saber te falar todos os nomes das ruas ali existentes. Mas é, final da Rua Madeira, chegando na Vila Marísia. Para quem der essa rua Rio Grande do Sul, vai até o final dela para pegar na BR-369. Quando chega lá embaixo, cara, lá embaixo, já quase chegando naquele entroncamento que vai para 10 de dezembro, para a Rua Tremembés, é um caos, é uma vergonha só. Pouca sinalização realmente, o que dificulta para esse pessoal que está aprendendo a dirigir e também para quem já sabe dirigir. Por quê? Por que não acontece acidentes com isso, pessoal? Porque eles andam com o instrutor e devagar, em baixa velocidade, com toda cautela, porque não tem aquela... Não sabe dirigir ainda, está aprendendo. Então, ninguém vai andar 200 por hora se não sabe dirigir direito. E com o instrutor do lado. Então, dificilmente você vê um carro de autoescola se envolvendo em acidente, embora a falta de sinalização que existe nesse local. Mas para quem já é motorista, que geralmente o cara que sabe pilotar, ele abusa da velocidade, entra de qualquer jeito na via, para acontecer acidente lá é muito fácil, cara. E realmente acontecem alguns acidentes. Então, é preciso que o pessoal da CEMITUDO dê uma verificada lá, veja o que pode fazer para orientar os moradores e os motoristas que trafegam, repito, todos os dias pelas ruas ali da Vila Casona.